Eu comi alguma coisa que não caiu bem. É, se não caiu, levanta e vambora, né? A vida que segue, tá bom? Gente, pronto! Aqui, é o médico. Ei, não faz alarde. Queira com o outro que tá com cadeira de praia. Vai querer falar, ah, tô com micose. Peguei na praia micose, porque eles... Ô, doutor. O que que é? Eu tô tendo calafrio, doutor. Que que eu faço? Campanha do agasalho pra você? A minha cabeça tá rodando, doutor. Ah, tá rodando? Eu não sou especialista no labirintite pra resolver tua vida. Doutor, acho que foi a carne. Ah, não tá acostumado, né? Que eles comem muito ovo. E quando bate a carne, o organismo rejeita. Ah, tipo... Doutor, doutor... Acredita em mim. Eu vou desmaiar? Ah, então desmaia silencioso. Porque você tá esticando lá. Vou desmaiar e grita. Ah, tipo a merda também. Ai, meu Deus. Peraí, calma. Ele desmaiou mesmo, o trajetor. O que a gente faz agora? O que que acontece? Chama o maqueiro que eu não posso carregar. Eu tenho hernia umbilical. Se eu carrego esse homem, meu umbigo vai pra fora que fica maior do que meu pênis. Eu não posso carregar. O novo normal é brau, é brau e tchau. Brau, brau, brau e tchau. Brau, brau, brau e tchau. Como é que tá isso aqui, hein? Eita, o povo tá com uma cara ruim mesmo, hein? Olha aqui, é... Isso daqui é virose, hein? Você é virose, é repouso e líquido, tá? Não, não, doutor. Meu problema é alergia. Ah, se você sabe o que que é, vem aqui fazer o quê, pô? O que que eu faço? O que que você... Acabei de falar, repouso e líquido é repouso e líquido, ué. Faz comigo, não? Eu preciso trabalhar amanhã, doutor. Então não faz o repouso, é só o líquido. E o repouso? E pobre pode repousar, ora, merda? Se repousar, passa, come. Então não, tem que trabalhar, tu vai trabalhar, vai... Doutor Gil, o caso desse paciente aqui é bem complicado, preciso de ajuda. Complicado é dedo grosso de proctologista, tu sabe o que que é? É isso que é complicado. É que na ficha dele diz que ele tem problema de coração. Então é receita Marília pra ele, ué. O que que é isso? Medicamento novo? Marília Mendonça. É um barato. Só não toma com álcool, hein. Porque aí chora, aí é uma coisa de louco. Eu adoro essa mulher. Eu tava querendo dizer que ele é cardíaco. Eu também, que eu sou vascaína, é a mesma coisa. Eu sou cardíaco. Porque ontem, ontem, na partida mesmo, foi no lance... Tu viu o... Que tá pra morrer. Foi o cano que jogou pro Pikachu. Na hora que ele veio num balão aqui, ó... Tá, o doutor... Eu tô ajudando, eu só vou tentar ser um pouquinho mais claro, que tá um pouco difícil hoje. O que acontece? Esse paciente, ele ingeriu uma grande quantidade de gordura saturada que culminou o quê? Que não entupimenta a sua carótida que já estava comprometida que pode vir a gerar impacto, miocádeo ou ataque cardíaco, como se eu preferir, entendeu? Tu é curiosa, né? Tu é uma pessoa estranha mesmo. Olha aqui. Na verdade, eu tô cagando, tá? Porque gordura na carótida dos outros é refresco. No nosso arde. Ah, essa daí... Só me diz o que a gente faz. É o quê? Ponte, safena? Só isso que eu preciso saber. E ela vai construir ponte essa hora? Eu, hein? Você quer fazer ponte? Chama Marco Aurélio. Eu não vou fazer ponte nenhuma essa hora. Eu nem sei por que eu tô rindo dessa merda. É piada boa mesmo, né? É uma piada boa, porque é boa pra cacete essa menina. Ô, Marco Aurélio. Vem cá, por favor. Tô precisando de uma emergência aqui. Pode não, doutora Gil. Esse paciente, tá? Só atender aqui, tá? Emergência. Mas o senhor que é especialista. Por que o senhor não atende por... Porque eu tenho uma outra emergência. Mas eu também tô em emergência. Não, eu estou indo pra minha casa. Você entendeu o que é emergência? O hospital tá lotado, doutora Gil. E eu com isso? O senhor é o diretor do hospital. Tu tá achando que tá o galã do hospital, né? Não, não, eu sou médico. Tipa, merda. Eu sou médico, amo meu diploma. Ele tá achando que é o bonitão. Se ele é o comedor, aí ele vai querer falar assim comigo. Não é porque é comedor que eu vou dar mole, não. Tá bom? Não é porque ainda tem ereção que vai querer montar nas minhas costas. Não, parceirão. Que eu te dou ele um balãozinho aqui, ó. Ô, Solange, tô indo pra casa, hein? O senhor volta? O futuro a Deus pertence. Tudo que tu quer saber também, né, Solange? É, mas... Tu quer controlar a minha vida? Não, eu não quero saber mais nada, não. Não quero saber mais nada. Cate pra merda, mulher. Que horror! Não, é o meu chefe. Ele é educadinho. Solange. Ô, Lilia. O que que é? O que é isso, garota? O que é isso? Ô, Lilia. Eu vim aqui na encolho, entendeu? Falar contigo pra ninguém perceber. Fala. Tá tudo bem, sócia? Que sócia? Tá maluca? Eu, hein, sociedade, querida. Só faço com o Neymar. Como assim, sociedade com o Neymar, Lilia? Fazer um filho com ele é sociedade pra vida inteira. Tá, mas eu tô na merda. Eu tive filho com o Tião. Pode. Então eu tenho que me virar. Porra, Denise, me coloca nesse esquema. Que esquema? Sociedade com o Neymar? Gravidar? Porra, Denise, no esquema da Tintinha. Ih, tá maluca? Não vou botar nada. Cadê o Sassá? Então... É o seguinte. O Sassá já tá visado demais. Já tem gente de butuca nele. Entendi. Então é o seguinte. Tu sabe como é, né, Lilia? A pessoa começa a fazer sucesso nos negócios, já vem logo molho gordo. Entendeu? Aí eu vim no lugar dele pra deschavar. Tá, faz um favor pra mim, então. Entregue isso aqui pro Sassá, que é a comissão dele. Mas, ó, Lilia, e a minha comissão, Lilia? Olha o risco que eu tô correndo, Lilia! Tu não é. Você não é mole não, hein? Vou te falar. É aqui, ó. Tá aqui. Mas não acostuma não que eu não sou governo pra te dar auxílio por aí, tá bom? Gente, o paciente, Geraldo, vai ter que ser operado às pressas. Eu preciso de um calmante, pelo amor de Deus. Doutor René! Doutor René! Uma emergência. Eu preciso da sua ajuda. O paciente, talvez ele não resista. Doutor René! Doutor René! Agora! Por favor, Doutor René! Vem, Doutor! Vem, Doutor! Meu Deus do céu! Corre, Doutor! Geraldo é aquele homem que tava aqui que comeu a minha carne, minha quentinha, minha rabada? É? Olha aqui, Lilia. Tá aqui. Que isso? Não quero saber do teu dinheiro. Tu nunca me viu. Eu não te conheço. Tu falava mentira. Eu nego até a morte. Deus me livre esse homem morrer e essa morte cair nas minhas costas! Deixa de 6x9. Eu vou embora. Ai, Lilia! Deixa de 6x9. Ô, Solange! Oi! Tu me viu aqui? Claro! Tá vendo coisa, né, Coquinha?